Tá filmando agora, ó. Vou te filmando, ó. Ei, olha o Luquinho. Olha ali, ó. O Luquinho. Com a carinha. Oi. Ei, fica assim, tá passeando. Ô, ei, Lu. Lu, volta, Lu. Lu, volta. Lu que tá querendo ir pra onde é a Isabela. É a Isabela. Continue lendo, leia aí. Leia aí, Isabela, que tá lendo. Já acabou? Ah, mas tu não vai viajar, né? Tu quer viajar? Tu quer viajar pra Imperatriz ou quer ficar com o Luque? Viajar. Ah, agora sim. Tu vai viajar com o Tio Dinho? E com o vô? Sim. E com a vó? É? Mas eu vou ficar com a vó lá e lá sim. Ah, tu vai pra Imperatriz? Aham. Tu vai brincar com o Tó? Vai. Tu tem. E com o Luque? O Luque não vai. É? O Luque vai ficar com a Tia Vanessa. Não vai ficar com a Tia Vanessa. Ele vai.